Você já ouviu falar nos irmãos do tráfico de drogas? Pois é, em família. Foram presos em família também, né? Eles foram presos pela Polícia Civil, no litoral norte de Santa Catarina. E, inclusive, não tem nem como vir com aquela e dizer assim, a droga não é minha, senhor! A droga não é minha, senhor! Não tem como, foi flagrante. Eles estavam entregando maconha quando foram abordados. E tem a reportagem, em família nas drogas, em família na prisão. Algemado está agora o homem que receberia da irmã toda esta maconha. 20 quilos, embalados em tabletes. Os dois foram presos em flagrante, no momento em que se preparavam para guardar a droga que seria distribuída nas bocas de fumo. A Polícia Civil acredita que os irmãos do tráfico pertencem a uma facção criminosa que tem mais influência no estado de Santa Catarina. Eles teriam o aval de líderes da organização para comercializar a maconha em pontos determinados do litoral norte. Só que o negócio foi descoberto pela Polícia Civil, que aguardou o momento certo para fazer as abordagens. Após o recebimento de denúncias de que ele reinado o veículo, que estaria realizando o transporte de drogas em nossa cidade, uma equipe da DIC localizou e iniciou o acompanhamento desse veículo. Ao se verificar que esse veículo havia chegado ao seu destino final, foi realizada a abordagem da sua condutora, uma mulher de 36 anos, e da pessoa que recebia a encomenda, um homem de 41 anos. A Divisão de Investigação Criminal apreendeu, além da maconha, dinheiro e celulares, que serão analisados pela perícia. A Polícia Civil deve usar as informações que podem estar nos aparelhos para chegar em outros criminosos envolvidos com o tráfico de drogas. Os conduzidos foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde permanecem à disposição da justiça. E se a polícia botou a mão nos aparelhos, é como o Bambás se destacou na matéria, muito possivelmente outras pessoas envolvidas podem ser pegas nos próximos dias.